Bom, para dar o resultado dos exames realizados ontem, no dia de ontem, em Araraquara, em relação ao coronavírus. Nós enviamos ontem, foram coletados 84 amostras de exames enviados aos laboratórios. Destes 84 amostras, 26 deles foram considerados positivos. Então, nós temos hoje, dia 17 de junho, uma quarta-feira, mais 26 casos positivos de coronavírus no município de Araraquara. Então, ao total, nós chegamos hoje em 635 casos. Os detalhes do quantitativo das internações e o estado desses pacientes, nós traremos para vocês o nosso boletim diário, logo após o almoço, com todas as informações e os dados relacionados ao coronavírus no município de Araraquara. Tenham todos um bom dia, fique em casa.